Bom dia! Primeiramente gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. A nossa letiva é o Rei Leão. Ela foi construída por todos nós alunos e também pela professora Josi de Geografia e pela professora Ana Paula de Sala de Leitura. A nossa letiva tem base no filme Rei Leão, como o professor Clóvis já disse, e ela começa em terras muito distantes, no meio das savanas, e com um lindo nascer do som. E assim, o ciclo da vida se inicia. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol agirá sobre o azul deste céu Nos mantém nesse rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Simba, meu filho Tudo que eu falo toca É o nosso rei Tudo isso? Sim Tudo isso Isso, cara O tio malvado de Simba Planeja roubar o trono de Mufasa Agindo assim Contra pai e filho Quando eu for rei Ninguém vai me Vencer em nenhum duelo Eu nunca vi um rei leão Sem juba e sem pé A chuva que eu vou ter vai ver Será de arrasar E todo mundo vai tremer Quando me ouvir urrar Mas por enquanto Eu digo que não sei E o que eu quero mais É ser rei Ainda falta muito pra isso, amor Se pensa que Ninguém dizendo Não faça isso Simba, você deve ir ao desfiladeiro Lá é onde todos os leões Encontram o fugir Vida longa ao rei Aquilo é um leão Quero que não Não, eu sou perigosa Vamos ficar com o leão Para eu nos proteger Repita comigo Ratuna matata O que? Ratuna matata Isto é sem problemas Ratuna matata É lindo dizer Ratuna matata É o nosso lema? Lema? O que é isso? Nada, não confunda com o leão Simba Simba Volta para o reino Numa Voltora Aqui é minha casa Depois de um tempo Nada convence Simba Lutar ao seu reino Ele realmente volta Com a ajuda de seus Grandes amigos Timão, pumba e nada. Scar, foge das hienas enquanto isso. Estamos livres! Scar, foge das hienas enquanto isso. Scar, foge das hienas enquanto isso. Scar, foge das hienas enquanto isso. E assim, uma nova história renasce. Muita alegria e muita aprendizagem. Percebemos que viveram a magia. A verdadeira magia do ciclo da vida. 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 E a verdadeira magia do ciclo da vida. E a verdadeira magia do ciclo da vida. Obrigado.